Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. O assunto Maurício não para lá na imprensa gaúcha, inclusive lembra do Baldasso que disse que o Bahia estava na segunda divisão, que o Jean Lucas não ia jogar no Bahia porque o Bahia estava na segunda divisão? É como eu já disse a vocês, eles ainda não entenderam a realidade do Bahia. Vocês vão ver daqui a pouquinho a surpresa que ele vai ter quando se fala dos valores entre Bahia e Maurício. Ele fala, nossa, está jorrando dinheiro lá. Vocês perceberam? Eles ainda não entenderam a nossa nova realidade. A gente aqui já sabe, deixo vocês sempre bem informados, a gente aqui já sabe. E eles ainda não, eles estão achando que é mentira, que é um conto de fadas, que é conversa afiada, mas eles estão vendo o que está começando a acontecer. Vocês vão ver daqui a pouquinho a surpresa que ele vai ter com relação a isso, tá? E também eu vou trazer nesse vídeo de agora informação que vem de lá, da imprensa gaúcha também, onde eles dizem que o Inter não quer negociar o atleta. Não é por aí. A gente sabe que futebol, os clubes precisam sim de dinheiro, precisam negociar jogadores também para poder fazer o seu caixa. principalmente clubes que não estão com a potência financeira, como por exemplo o Palmeiras tem, o Flamengo tem, o Bahia hoje tem, para poder gerar dinheiro para pagar suas contas. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo e também, vou trazer aqui para vocês o gol de hoje. A gente vai fazer uma viagem no tempo e vamos para a Libertadores de 1989. A participação do Bahia na Libertadores de 1989 foi uma participação muito boa. O Bahia tinha time para ser campeão na Libertadores, tá? Quem sabe, quem estava naquela época sabe do que eu estou falando. O Bahia por muito pouco não ultrapassou o Internacional, mas a gente vai ver daqui a pouquinho esses gols aí e não vai ser o jogo Bahia e Inter não, vai ser um outro jogo, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor, chega aqui assim, já desse lado aqui assim, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, que todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações. informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também. Bom, bora começar esse vídeo logo de cara, fazendo uma viagem no tempo. Copa Libertadores da América. O Bahia que foi o primeiro clube do Brasil a ir disputar uma Libertadores, tá? Foi o Bahia, se você ainda não sabe, fique sabendo. O Bahia foi campeão da Taça Brasil de 59 e aí foi disputar a Libertadores de 60. O primeiro clube a representar o Brasil na Libertadores foi o Bahia. Em 88, o Bahia foi campeão brasileiro, disputou a Taça Libertadores de 1989. O Bahia fez uma grande campanha, principalmente na primeira fase, ganhou de todo mundo, líder da chave, e aí depois o Bahia foi eliminado. Mas, eu vou trazer para vocês aqui agora, jogo entre Bahia, tá aí na tela para vocês, ó, Bahia e Marítimo da Venezuela, Bahia venceu por 3x2, bora ver os gols aqui. E marca, tá aí, 1x0, Bahia. Desce rápido. João Marcos em feita, palha, 1x0 Marcos, aí o Polano avança e chuta, Bahia 1, Marítimo 1, tá aí o gol de empate. Outra vez o Bahia, Tarantini, chuta, o goleiro larga, Charles coloca devagarinho, devagarinho, no cantinho, um chorado gol, 2x1 Bahia. Pressão baiana, sem sair de cima, Osmar driva o goleiro, driva o zagueiro, outra vez o goleiro, você vai ver, atenção, grande gol de Osmar. Rapaz, vocês estão vendo aí? É o Bahia, pô, Bahia na Libertadores. E eu tô já botando esses vídeos aqui de Bahia na Libertadores pra chamar. Chama, chama aí uma competição internacional esse ano de 2024, tá na hora já, né? Em 2023 a gente passou o maior sufoco, quase caiu pra segunda divisão, fiz uma péssima campanha. Agora em 2024 tem tempo suficiente pra poder montar um bom time e o Bahia já está começando a se movimentar no mercado pra isso. Então assim, dá muito bem pro Bahia, sabe, fazer umas boas contratações e a gente ir pra uma sul-americana. Eu tô pensando ainda com os pésinhos bem no chão, a gente ir pra uma sul-americana, tá? E falando em contratação, é o que a gente vai ao tema agora, é o próximo tema. Porque o Bahia está muito próximo, está em negociações pra poder trazer o meia-destaque do Internacional, xodó da torcida Maurício, jogador com ótimos números, um jogador que fez uma temporada muito boa, pretendido por vários clubes no Brasil e fora do Brasil, tá? E os melhores jogadores do time do Internacional, a imprensa gaúcha não quer aceitar, a torcida do Inter também não quer aceitar que o Bahia pode sim trazer esse jogador. E eu vou começar aqui trazendo pra vocês isso justamente do que eu tô falando sobre a imprensa gaúcha. A informação que eu vou trazer aqui, ó, pessoal lá do QG do Inter, Internacional não possui desespero para vender Maurício de 22 anos. Com a entrada do dinheiro da LFF, que é a Liga Fortes Futebol, somada à venda de Johnny Alreal Betts, o clube planeja vender o meia somente em julho. Olha só, mano. Recentemente a diretoria recusou a oferta do Charlotte FC e do Corinthians. Por enquanto sua permanência está garantida, Lucas Collar. Só que eles não colocaram aqui o seguinte, a oferta do Charlotte FC e do Corinthians não foi a mesma do Bahia. A do Bahia, diferente desses clubes aí, e também faltou colocar do Palmeiras, o Bahia está querendo 100% do atleta. O Bahia não quer uma parte 60, o Bahia está querendo pagar 100% do atleta, tá? E quem vai trazer mais informações também é o nosso querido Baldasso, Baldasso que falou que o Bahia estava na segunda divisão, acabou falando que, né, mas ele já se corrigiu e também errar faz parte, né? Não vamos se apegar a isso não. Mas olha como ele vai ficar surpreso com relação ao dinheiro do Bahia. Fala, Baldasso, lá do Maurício. Então, Baldasso, o Maurício, a informação da ESPN hoje de tarde, dá conta de que o Bahia, que inclusive semana passada teve seu nome ligado ao Corinthians e ao Palmeiras, tá? A informação da ESPN dá conta de que o Bahia, através do Grupo City, está planejando fazer uma proposta de 12 milhões de euros pelo Maurício. Caraca, os caras fizeram uma proposta de 8 milhões de euros pelo Jean Lucas. Mas está jorrando dinheiro lá, hein? É o Grupo City, né? É o Grupo City. Vocês ouviram o que ele falou aí? Está jorrando dinheiro lá. Vocês percebam que, para ele, é uma surpresa isso. Percebe-se que, para ele, isso é uma surpresa. Para a gente, não. Mas, para ele, isso é uma surpresa. Eles vão começar a entender mais. Vamos lá. O City promete fazer grandes investimentos lá no Bahia essa temporada. E, dentro da matéria da ESPN, eles informaram que, inclusive, o staff do jogador já está em Salvador para tratar disto. Perguntei para o André Cury. Perguntei para o André Cury, que é o empresário do jogador. E ele me confirmou que, sim, está em Salvador. A posição do Inter. Também perguntei para pessoas do Internacional. A gente não recebeu proposta do Bahia e a gente não está conectado a essa reunião que está acontecendo lá em Salvador. A gente não sabe de nada a respeito disso. O fato é que o Bahia, que é esse jogador, está sinalizando e fazendo uma proposta de 2 milhões de euros. Lembrando, inclusive, no enunciado da matéria, lá da ESPN, eles colocaram que o Inter detém 60% do atleta. A informação que a gente tem é diferente de que o Inter tem, na verdade, 50%. Pois é. 50%. Ou seja, receberia 6 milhões de euros pelo Maurício através dessa proposta. O Inter já recusou propostas parecidas com essa, como, por exemplo, do Bragantino, que foi 10 milhões de euros, um pouco menos. A do Charlotte FC foi 1 milhão de euros. A questão é a seguinte, o quanto vão dar para o Inter. Porque a gente faz um cálculo, às vezes, que não é o cálculo necessariamente exato. Ah, se o Inter tem 50% e o Inter quer 8 milhões de euros para ele, então os caras têm que comprar, consequentemente, a 16. Bom, isso aí para a gente não importa muito quanto o Inter vai receber, quanto o empresário vai receber. Isso aí para a gente já é problema deles lá, tá? O que interessa para a gente é o seguinte. Maurício, 22 anos, 1,74m, meio campo, um dos melhores jogadores do Internacional na temporada de 2023. Jogou 26 partidas, titular absoluto no time, marcou 6 gols, deu 6 assistências, 6 grandes chances criadas, tá? Tem uma média de 1,1 passe decisivo por jogo. Na temporada de 2023, ele teve, se eu não me engano, ele marcou 11 gols e deu 11 assistências. Um jogador novo, é um jogador que é a cara do Grupo City, né? É a cara do Grupo City. Um jogador de 22 anos e eles avaliaram, viram que vale a pena o investimento e eu também acho até que vale, porque qualquer time da Europa gosta desse tipo de jogador também. Jogador muito promissor, com muita qualidade. Então, assim, agora é a gente esperar o desenrolar, o empresário dele já está aqui em Salvador, já está tendo negociações, conversas com relação ao atleta, agora é só esperar o desfecho e tomara que seja favorável ao nosso time aqui, tá bom? Tamo junto, nação. Volto a qualquer momento, trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Tchau, 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 tchau.